Alô, amigos, como eu prometi, acabei de dizer a Gisele, nós vamos entrevistar uma empresária, a Idileia, ela já está aqui com a gente, mas antes disso, seria muito inadequado da nossa parte passar batido por uma notícia que já nos devastou totalmente, principalmente a gente que preza tanto o ramo artístico, o ramo musical, principalmente nós que endeusamos tanto aqueles que fazem da música a sua vida e alegram o mundo todo com a sua arte. Parece que esse ano está sendo assim, um por dia, esses grandes nomes da música internacional nós vem nos deixando. Um por dia, a gente teve o João Donato, a gente teve antes dele, sei lá, Rita Lee, Erasmo, enfim. E agora nós temos uma baixa que é terrível para o mundo inteiro. Para vocês terem uma ideia, o Frank Sinatra, que era considerado um dos cantores mais perfeitos do mundo, um dia perguntaram para ele, qual é o maior cantor do mundo? E ele falou, Tony Bennett. É a voz, ele falou, é a voz que eu mais gosto e é ele o que tem a melhor técnica. Frank Sinatra disse isso. E agora quem se foi, foi esse mestre, Tony Bennett. Aos 96 anos, a voz que o rei da voz idolatrava se foi. Vamos dar uma pequena palinha disso tudo. E está aí o Tony Bennett, né? E é um cara que gravava com todo mundo, inclusive os da nova geração. Gravou com Lady Gaga, gravou, enfim. Gente, eu não tenho mais o que dizer porque eu também estou chocado com tudo isso. Então, vamos mostrar para vocês aí um pouquinho sobre essa passagem do Tony Bennett. Vamos lá. Ah, tá. Bom, o que eu estou sabendo é o seguinte. Me parece que o principal motivo da morte dele teria sido o mal de Alzheimer, que há muito tempo está aí à beira de ter uma cura parcial, pelo menos, ou, sabe, um alívio para aqueles que sofrem do mal de Alzheimer. Infelizmente, ele ainda não chegou para todo mundo. E para aqueles em que ele já está mais adiantado, não adianta o mal de Alzheimer, ele vai deteriorando o teu cérebro, né? O cérebro de quem sofre disso e fazendo com que os sinais vitais diminuam drasticamente até o ponto de a pessoa falecer. Conforme eu for tendo maiores informações, eu vou passando para vocês... Como é que é, Alzheimer? Ah, não. É. Qualquer coisa que chegar, a gente vai falar sobre isso e vamos mostrar um pouquinho mais sobre a vida e a obra desse gigante da música, aos 96 anos, falecendo, Tony Bennett. Que pena. Que pena. Bom, gente, agora vamos alegrar um bocadinho. Vamos falar de felicidade. E eu acho que não pode haver muita felicidade, assim, espontaneamente, num dia em que você não dorme direito, né? Você tem uma noite inteira insone, aquele saco, você pensa que vai dormir nos próximos três minutos, você passa mais duas horas. Aí, quando você pega no sono, volta, acorda, está na hora de levantar. Não, ainda são três horas da manhã, mas você não consegue conciliar o sono e relaxar como você poderia e deveria para enfrentar um dia de trabalho, né? Que está começando. E é exatamente sobre isso que a nossa convidada, a Edileia dos Santos, está aqui para poder nos dar dicas preciosas sobre isso. Edileia, é muito prazer e muito obrigado por ter vindo. Muito obrigada, Décio. Nossa, que alegria, né? Que programa gostoso. Infelizmente, a gente recebeu essa notícia ruim aí, né? É, infelizmente, a gente teve que abrir com isso porque é uma notícia que nos chegou aí de sopetão e o cara era um gênio da música e, de repente, aconteceu isso. Mas vamos falar de coisa boa. Vamos falar de coisa boa e vamos falar de sono reparador, né? É. Porque, Décio, quantas pessoas hoje, numa corda, cansado, estressado, com aquela dor de cabeça chata, sabe? Aquela gripe, aquela rinite, tantas coisas, tantas doenças, aquela dor na coluna, gente. Quantas pessoas travam no dia, né? Por uma dor na coluna. O dia, a pessoa acorda totalmente estressada, qualquer coisinha ali já é motivo da pessoa estourar, né? É verdade. E, às vezes, a pessoa não se atenta que isso pode estar relacionado totalmente ao sono, né? E ao modo que você dorme e ao seu colchão. Porque o nosso colchão, ele tem totalmente impacto, né? No nosso dia, no nosso dia superior, né? Quando você fala em nosso colchão, qual é o colchão? Nós estamos falando de Fotomag. Ah, Fotomag. Isso, nós já somos aqui anunciantes aqui da Rede Brasil mesmo. Certo, eu sei. Direto, estamos passando aí. Mas é importante a gente detalhar um pouco mais, né? Porque no comercial acaba passando alguns benefícios rápidos, né? E, às vezes, a gente não se atenta. Você sabe que tem que trocar o colchão, mas você vai deixando. Vai deixando, vai deixando. Então, é importante ter esse bate-papo para a gente poder estar alinhando e passando mais informações sobre benefícios, sobre qualidade, né? O quanto isso impacta no nosso dia a dia. Então, você como uma experte no assunto, melhor do que ninguém, pode dar uma dica preciosa para a gente. Obviamente, se eu comprar um colchão hoje, eu não vou lembrar de trocá-lo de uma forma periódica. Eu não vou, né? Eu vou passar batido. E aí, quando eu lembrar, talvez faça 20 anos que eu estou dormindo com ele e já não está sendo cômodo, é claro. Exatamente. Então, se eu chegar numa loja de colchões, eu não estou falando do seu colchão, mas se eu chegar numa loja de colchões qualquer e disser qual é o meu problema, o cara vai dizer, não, o importante é você trocar a cada semana. Claro, ele quer vender. Exatamente. Para uma pessoa que conhece tecnicamente tudo isso como você, qual seria a periodicidade ideal para você trocar de colchão, mesmo tendo um colchão da qualidade desse que você está nos mostrando? Quando você compra um colchão comum, que ele é somente um bloco de espuma, né? Porque tem colchões comuns, bons mesmo, porque a qualidade de espuma alta, né? Então, você realmente tem ali uma qualidade melhor. Porém, quando você percebe que o seu colchão, ele já está afundando, já está parecendo aquela canoa, nossa, não dá para chegar nesse ponto. Porque quando chega, você já está com a coluna totalmente desalinhada e prejudicada, né? O que o colchão terapêutico faz? O colchão terapêutico, ele alinha a coluna e em relação ao tempo, pelo menos o colchão fotomag, por todos esses benefícios que ele traz, ele dura de 10 até 15 anos. Tem cliente que liga lá e fala assim, eu quero trocar meu colchão porque o colchão não acaba. E não é só a questão do tempo, mas é a questão da qualidade, porque a qualidade permanece a mesma, né? Então, isso tem um grande impacto. Para quem tem um colchão comum, quando o seu colchão, ele começa já a ter uma deformação, já está num estágio que você precisa realmente trocar. Pelas normas ABNT, você tem uma tolerância ali, né? De acomodação das células, que isso não impacta na qualidade, não impacta nos benefícios, né? Mas você precisa realmente se atentar. Muitas pessoas, quando compram o colchão comum, eles fazem, os vendedores às vezes pedem para fazer a troca, virar, está virando o colchão, fazendo aquele rodízio, né? E já no nosso produto, você não precisa fazer isso, né? Você tem ali, são camadas únicas, é uma estrutura única, onde você vai estar sempre recebendo os mesmos benefícios, né? Então, ele tem ali a caixa térmica, como está mostrando na imagem. Essa caixa térmica, ela faz com que evita que entre friagem no seu colchão. Ou seja, principalmente nesse tempo frio aqui em São Paulo, ele evita que você fique com aquele aspecto molhado no colchão. Sim. Sabe aquele colchão comum que você tem que ficar virando toda hora, porque ele fica totalmente molhado? Sim. Então, no colchão terapêutico, ele não faz isso. No colchão da Fotomaga, ele não faz. Porque ele evita que entre essa friagem, ele age ali como um isolante mesmo. E evita também que procriba bactérias no colchão, né? Claro, claro. Porque se não tem uma umidade, principalmente para quem tem uma cama comum, embaixo da cama não entra sol, né? Então, é um lugar obscuro ali que vai procriando muitas bactérias. Um ambiente próprio para a bactéria se produzir, né? Exatamente. Então, é importante você ter esse isolante para que essas bactérias não cheguem até você, né? E ali também nós temos a estrutura de camadas, de densidade progressiva. O que ele faz? Ela é uma espuma ventilada que faz a acomodação perfeita do seu corpo, para alinhamento da sua coluna mesmo enquanto você dorme. Ou seja, você não precisa estar virando o colchão, você não precisa estar fazendo rodízio. Até porque a gente trabalha com uma linha de colchões terapêuticos com vibromassagem. Aquele colchão que faz massagem nos pés, quadril, lombar, cabeça. Exatamente. Ele faz ali a vibração. Numa próxima oportunidade eu vou trazer uma maquete para a gente deixar bem exposta aqui, para a gente poder mostrar. Olha lá, lá na imagem está mostrando. Ah, é. É verdade. Estou vendo. Olha lá, o controle, ele mostra as terapias. É sim. Exatamente. Olha só que interessante. Bom, a criançada adora, né? Não. Um colchão como esse, ainda que não seja para dormir, só para sentir ele estar vibrando. É, e na verdade, quando a gente sai dessa rotina do dia, totalmente esse trânsito de São Paulo, principalmente, a gente chega em casa completamente cansada. Sem dúvida. Para a gente que, eu mesmo que uso salto todos os dias, eu chego em casa e minhas pernas estão ali inchadas. E o colchão, ele beneficia muito nisso. Porque eu chego, eu ligo a vibromassagem e ele faz o automassagem ali, então ele relaxa toda a musculatura. Automaticamente, ele te leva a um sono reparador. Reparador, sem dúvida. Sem dúvida, sem dúvida. Bom, e o colchão, ele pode ser encontrado nas, como costuma-se dizer, né? Nos anúncios de rádio e televisão, nas boas casas do ramo ou ele tem que ser comprado diretamente? Como é que é a coisa? Bom, nós vendemos direto para o consumidor. Ah, tá. Então, em média, nós temos o preço 60% mais barato, justamente por ter essa venda direta. Então, nós não temos intermediários. O cliente, geralmente, ele liga lá na fábrica e nós atendemos. Tem o nosso suporte. Nós vamos até falar, o telefone, eu vou falar aqui. É o 0800 762 2000. 0800 762 2000. Para quem tem dúvidas, né? Então, você pode ligar na fábrica. Nós agendamos uma visita, então, o nosso consultor, ele vai até a sua casa, ele leva a maquete, ele leva o mostruário. E o que nós precisamos muito? Entender a necessidade do cliente, né? Então, nós entendemos qual a necessidade dele, a questão de medida, espaço, porque, às vezes, o cliente, ele tem muita dificuldade em relação a espaço, né? Principalmente em apartamentos, que é o nosso maior forte, assim, o pessoal tem muita dificuldade com isso e nós fazemos sob medida. Então, o cliente liga, nós vamos até a casa do cliente, fazemos o agendamento, entendemos toda a necessidade em relação à medida, em relação ao espaço. Ao peso do cliente? Exatamente. É porque, de vez em quando, o cara pesa 250 quilos, nada contra quem pese 250 quilos. É problema de cada um, mas, obviamente, o colchão para ele não pode ser o mesmo para uma pessoa que pese 55 ou 60 quilos. Sim, nesse caso, nós fazemos um reforço na estrutura para acomodar perfeitamente esse peso do cliente. Então, vamos colocar um VT no ar, que o diretor do programa está dizendo que nós temos aí e que vai ser interessante. Vamos lá? Temos sim. Você sabia que o imóvel mais importante da sua casa é o colchão? Pois é, quem dorme bem, o dia flui muito melhor. E eu quero apresentar para você o colchão magnético da Potomag. Para você que tem problemas de dores na coluna, a gente é um mal do século, né? Estresse, insônia, cansaço. Má circulação? O colchão Potomag vem para tratar da sua saúde. Os magnéticos e os infravermelhos vão trabalhar na sua circulação sanguínea. Qualidade de vida. Que você compra direto da fábrica. Não trabalhamos com revendedores e nem vendemos para lojas. É economia na certa. São 13 modelos para você escolher. Cama box, cama baú, para quem tem problema de espaço. E fazemos cama sob medida para você e para o seu bolso. Ah, e tem planos especiais para aposentados e pensionistas. 12 vezes sem juros, no cartão de crédito, no cheque ou no boleto bancário. Mas você tem que ligar agora que um representante vai até você. Potomag, o melhor colchão do Brasil. Está aí, né? Agora, existe algum tipo de contraindicação? Ou seja, para um cliente que é assim, 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 para um provável cliente que seja assim, 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 ou assim, assim, assado, talvez o colchão tenha que ser especial, tenha que ter isso, aquilo. Como é que é essa? Como é que vocês determinam isso? Na verdade, o colchão terapêutico, o colchão magnético, ele é adequado para qualquer idade. Porque tem pessoas que perguntam, mas meu filho pode usar? Meu esposo, a minha mãe, né? Todos podem usar, por quê? Ela é uma densidade, é toda a estrutura, feita para acomodação para todos os pesos. Aí, nesse caso, onde a pessoa tem um peso superior, aí a gente precisa fazer essa adequação. Porém, essa questão da contraindicação, a única que nós temos é em relação ao magnético. para quem usa marca passo. Ah, entendi, claro. Porque no colchão, nós temos ali a terapia magnética, que ativa a circulação sanguínea, mas ao mesmo tempo, para quem usa marca passo, o magnético, ele vai descarregar a bateria. Claro, então, isso que você está dizendo é muito importante, porque não é só no coração, né? Que hoje você tem magnetos como o marca passo, né? Muita gente implanta isso na cabeça, né? Exatamente. Para deixar de ter dores de cabeça que não podem ser medicadas ou não podem ser curadas clinicamente, né? Então, tem uma porção... Ah, sim! Outra coisa também, o problema dos músculos e nervos de membros, né? Sim. Que também existem pessoas... Claro que são casos raros, né? A maioria absoluta, obviamente, pode usar... Fazer a utilização. Pode fazer a utilização. Mas, de qualquer forma, é sempre bom... Isso que ela disse é a prova maior que ela não está aqui para vender colchão. Ela está aqui explicando... Exatamente. Inclusive, os riscos que algumas pessoas podem sofrer usando esse tipo de produto. Claro que são raríssimos os casos, mas é sempre bom a gente saber. Muito obrigado pela sua sinceridade. Sim, e a gente preza muito. Inclusive, quando nossos representantes vão até a casa do cliente, nossos consultores vão até a casa do cliente, a gente procura sanar todas as dúvidas e deixar tudo muito aberto, muito transparente. Porque o nosso produto, ele é para levar à saúde, né? E não tirar à saúde. Claro, criar problemas. Exatamente. Então, é muito importante a gente ser claro, né? Principalmente a questão do marca passo. E ali, por ter essa ativação do magnético, do infravermelho longo, né? Claro. O infravermelho longo, ele é tão importante na nossa vida, né? Esse correspondente a 14 mil microns de luz, que é o correspondente ao sol da manhã. Isso é importantíssimo para a gente, para calcificação óssea, tirar inchaço, dores nas articulações, Então, o colchão, ele tem tantos componentes para alinhamento, para saúde, para bem-estar, que isso vai impactar, assim, 100% no seu dia. Claro. No seu próximo dia. Deixa eu te fazer mais uma pergunta, porque é uma coisa que outro dia me contaram, e eu fiquei pensando, pô, mas isso já é neura, deve ser imaginação. Um amigo meu havia trocado de colchão e disse que a mulher dele arrumou uma alergia de pele, umas bolhas que surgiram, etc., tipo alergia mesmo, foi detetada como uma alergia, e ele cismou, ele falou, ah, mas a única coisa que nós fizemos diferente foi botar um colchão novo aqui, que, óbvio, eu não sei a marca do colchão, nem se soubesse, eu iria dizer, para não detonar com o produto de alguém ou endeusar e tal. Mas eu queria saber, de uma especialista como a Edileia, se o colchão, um colchão qualquer, que não tenha esses cuidados todos, pode causar uma alergia perigosa? Pode sim. Ah, é? Pode sim. Então o cara estava certo, o errado era eu. Com certeza, na verdade, possa ser que não foi no colchão que ele trocou, mas sim no colchão que ele já tinha, porque um colchão usado em determinado tempo, ele procria mais de 10 milhões de bactérias. Sei, sei. E isso, automaticamente, você vai aderir ali a uma doença de pele, uma doença respiratória, uma alergia. Então tem tantas coisas que estão relacionadas, imagina, 10 milhões de bactérias ali, que se alimentam do resíduo da sua pele enquanto você dorme. Então a gente soa ali no produto, tanto que até fica um mau cheiro, depois de um tempo que você vai usando esses colchões comuns. Você não sabe de onde vem, mas está ali. Exatamente, você está sempre trocando um lençol, a dona de casa, ela está sempre trocando aquele lençol, e fala, gente, esse mau cheiro eu não passo. Mas é o colchão, gente, por quê? Esse mau cheiro é causado pelas bactérias que estão no produto. O que um colchão terapêutico faz? Ele é totalmente tratado. Então, por ter aquela caixa térmica que evita que entre friagem no colchão, mantém a temperatura do corpo, ter todo esse tratamento evita que procri bactérias. E não procriando bactérias, o que vai acontecer? Você não vai ter um colchão com aspecto molhado, você não vai ter um colchão com mau cheiro, você não vai ter um colchão com bactérias, por conta de todo esse tratamento que é feito no produto. Ele é totalmente esterilizado. É como se você estivesse ali dormindo em um colchão novo todos os dias. Me diz uma coisa, Mas essa maravilha de colchão que você nos descreveu e que são demonstrados, esses colchões são demonstrados aqui, na nossa rede Brasil, já há algum tempo e diariamente, quanto é que custa uma maravilha dessa? Aí é a parte mais fácil. Ah, é? É preço de colchão comum. Pelo fato de você comprar direto da fábrica, você tem um preço super acessível. Você não tem o intermediário. Exatamente. E não tem o intermediário. Então vem direto pro meu consumidor final e o preço... Pode colocar um preço aqui? Por favor. Hoje eu tenho um colchão terapêutico de R$ 2 mil até R$ 7 mil, R$ 7 mil, R$ 8 mil. E aí depende do que você quer. Sim. Porque é essa necessidade que nós vamos até a sua casa pra poder entender o que o senhor está precisando. Qual a doença que você tem hoje? Você tem um problema de coluna? Claro. Você tem má circulação? Você tem inchaços? Você tem retenção de líquido? Acorda com dor de cabeça, a gente vai entender a sua necessidade pra ir adequando. Porque aí eu tenho um modelo que vai com magnético, com infravermelho longo, que vai com todas as terapias. Eu já tenho outro modelo que vai com a vibromassagem. Então hoje você paga parcelinhas pequenas, 12 de R$ 199. O que é R$ 199 para um investimento que você vai fazer para a sua saúde? É muito barato, né, gente? Você está empregando em você mesmo. Exatamente. Você está investindo em você. Se você não dorme, se você não produz, se você não tem saúde, você não tem mais nada porque você não consegue buscar, né, fazer o rendimento para a sua família, para a sua casa, né? Então, você citou no início do nosso papo, você citou que o colchão, esse colchão, dependendo do modelo e tal, ele pode durar até, sei lá, 14 ou 15 anos, você disse, né? Sim, às vezes até mais, porque depende também do cuidado do cliente, né? E a garantia? Eu comprei um colchão hoje. Por quanto tempo ele vai ser garantido pela fábrica que o produz? Hoje eu tenho um modelo de até 5 anos de garantia por defeito de fabricação, que é na estrutura do produto. Agora, na parte de imantação, que é magnético, infravermelho, todos esses benefícios, são 30 anos. 30 anos? 30 anos para a parte terapêutica. Na parte magnética. Exatamente, porque é uma terapia que não acaba, não é para falar a verdade. É. Não acaba. Mas na parte estrutural, de repente, e o bom de ser fábrica, é que assim, você liga a qualquer momento e você pode falar diretamente com o pessoal lá dentro, né? Claro, claro. E hoje, se você compra um modelo com vibromassagem, aí você fala assim, Di, deu... não está ligando o meu controle. Ah, deu uma chuva aqui, deu um raio, não está ligando o meu controle. Às vezes é só a fonte. Você pode pegar, trocar a fonte, mas, ah, deu alguma coisa, caiu o meu controle, quebrou. O que pode fazer? É só você desencaixar, você coloca no correio o seu controle, e manda para a fábrica. Hoje, a facilidade que você tem de transporte, né? Você não precisa mais tirar o seu colchão ali dentro de casa para poder mandar lá para a fábrica para consertar o seu controle. Hoje, você tira, desencaixa, coloca no correio, manda lá para a gente, a gente faz a troca e vê o que precisa, na verdade, né? Sem dúvida, sem dúvida. O Simar, me diz uma coisa, a gente tem um... uma... um Instagram, sei lá, alguma coisa que mostre. Então, vamos botar o Instagram. Pode ser o da Edileia, se ela quiser, ou pode ser o do colchão também. Aí, o da Fotomag, lá, ó. Vamos lá. E tem também o site, né, para quem quiser visualizar depois. Claro. Que é o fotomag.com.br. Os nossos sites são... É o Fotomag oficial, o Instagram. Lá, ó, mostra os benefícios. O telefone já está lá também. Exatamente. Lá, mostra os modelos. Aham. Mostra, lá, fala sobre as bactérias que a gente estava comentando. Exatamente. Fala sobre a estrutura, fala sobre vários benefícios, as facilidades. Ah, e tem muitos depoimentos também de clientes. Isso é muito importante, né? Maravilha. Maravilha. E o nosso produto, ele é um produto certificado pelo Inmetro. Isso tem muita, muita importância, né? Porque todo mês, você tem que estar em acompanhamento, justamente para verificar essa qualidade. Eu tenho... Os fornecedores têm que ser qualificados também. A empresa tem que ser qualificada. Os produtos também. é o que diz e o que afirma, né? Que o nosso produto, ele é totalmente próprio. Me diz uma coisa, como é que você entrou nessa seara? Como é que você... Um dia você acordou e falou assim, ah, quer saber? Eu vou vender colchão, vou fabricar e vender colchões diferenciados. Como foi que isso fez assim na tua cabeça? Na verdade, eu entrei, eu tenho essa carinha de nova, gente, fazendo sono. Eu ia falar que você tem uns 79 anos, mais ou menos. Não, gente, 79 não, 80, 80. Um aninho a mais. Mas eu entrei na empresa muito nova, né? A empresa, ela já existia, tanto que a empresa, ela está há 32 anos no mercado. Ah, tá. Ela está há 32 anos no mercado. Eu entrei na empresa muito nova e eu fui adquirindo muita experiência, cara. E é apaixonante quando você começa a atender os clientes, eles falam assim, melhorou, eu estou me sentindo bem, eu já não estou mais usando colete. olha, aquela alergia que eu tinha me melhorou. Nossa, o travesseiro que vocês mandaram para mim foi perfeito, não sinto mais torcicolo, não tenho mais torcicolo. O colchão, então eles começam a falar tantos benefícios que você começa a se apaixonar pelo que você faz. E aí foi quando eu realmente entrei na área, comecei a estudar bastante sobre a área e entrei em sociedade com a empresa já existente. Hoje eu sou a única sócia da empresa, mas é realmente apaixonante quando eu comecei a perceber todos os benefícios. E se você olhar e você parar para pensar, magnético, magnético, porque tem o magnético da terra. É importante, isso é comprovado que o magnetismo ele ajuda ali, tanto que se você estiver muito cansado, você tira o sapato, coloca o pé na terra já dá aquele descarrega, aquele alívio. O infravermelho longo, a qualidade da espuma, toda a certificação, todos os depoimentos de clientes, isso foi me apaixonando tanto, é isso que eu quero para a minha vida. Não tenho dúvidas e hoje eu não saio da área, hoje é gratificante, inclusive tem muitos clientes que às vezes eu mesma vou na casa e ele fala assim, mas você que está aqui, eu tenho o prazer de ir na casa de muitos clientes também. De muitos clientes, quem quiser fazer café para mim é a gente. Que acabaram se tornando seus amigos, inclusive. Com certeza, todos praticamente, todos, todos acabam se tornando amigos que a gente leva para a vida. Que bom, que bom, que bom. Eu não preciso perguntar se o seu colchão é o Fotomag. Acho que sim. Com certeza, com certeza. Gente, falou de colchão bom, é Fotomag, com certeza. Maravilha. Olha, Ediléia, eu queria agradecer muito a tua presença, dizer que foi um grande prazer tê-la aqui e eu tenho certeza também que esses esclarecimentos todos estão ajudando muita gente. Com certeza. Gente que tem esse tipo de problema, dormir mal e não saber porquê, essa insônia persistente que judia de muitos de nós e que de repente pode ser mudada como uma simples troca de colchão e nem se investindo tanto assim como você acabou de demonstrar nessa mudança. Então, vamos pensar melhorzinho. A gente está com o telefone ali, acabou de sair, o telefone ali no rodapé do vídeo, mas é só telefonar, é só bater um papo com a Ediléia se você quiser, uma pessoa encantadora que está aqui com a gente hoje, nos prestando esses esclarecimentos. Odécio, e é tão mais fácil a gente prevenir, né? A gente prevenir uma doença do que a gente tentar curar. Ah não, sem dúvida. Até porque curar muitas coisas não tem cura, principalmente um problema de coluna. Não tem cura. Então, para quem não tem problema de coluna, gente, vamos se atentar. Ah, não vou comprar da Fotomag, mas busque um colchão de qualidade, um colchão de qualidade. E para quem tem problema de coluna, todos esses tratamentos, todos esses benefícios do colchão vai te ajudar no seu tratamento. Então, é importante, não deixa agravar o problema, para quem não tem problema, vamos prevenir, gente, vamos se atentar. Exatamente, vamos nos atentar, vamos cuidar da nossa saúde enquanto a gente dorme. É isso mesmo. Diléia, muito obrigado a você. Obrigada, Um excelente final de semana. Pessoal da Fotomag todo, também um abraço nosso. E eu queria dizer para vocês de casa que amanhã, sabadão, a gente vai tirar uma folguinha, mas segunda a gente está de volta com uma entrevista bem bacana, bem selecionada para vocês, ok? Grande abraço, ótimo final de semana. Tchau, tchau.